A gente muda um pouquinho de assunto porque o incêndio atinge um reservatório de combustível em Chapecó, Santa Catarina. Os tanques estão carregados com cerca de 2 milhões de litros de diesel. Olha aí a altura das chamas que a gente está mostrando. Diesel, gasolina e álcool. Segundo os bombeiros, cerca de 15 caminhões estão no local, combatendo essas chamas e há reforços a caminho. As equipes tentam resfriar os reservatórios para evitar explosões. Por enquanto, não há informações de feridos. Também não está claro como essas chamas começaram. Imagens bastante fortes nesse momento, então, o trabalho dos bombeiros para tentar reduzir esses danos.